Criar o seu negócio aqui em Portugal. Sim, é possível. E você que é empresário aí no Brasil, você pode sim criar o seu negócio aqui em Portugal. Para isso você precisa do visto D2, que é o visto indicado para quem quer empreender em Portugal, independentemente do montante de investimento. E para você que tem essas dúvidas e costuma nos contactar para saber mais sobre o visto D2, saber mais como empreender em Portugal, vou deixar aqui um pequeno excerto de uma conversa que tivemos com o Acer Souto. Para quem não conhece o Acer, ele colabora com o Voando para Portugal, ele é contador há mais de 30 anos no Brasil, mora aqui em Portugal já há alguns anos, inclusive ele também já é contador licenciado aqui em Portugal, que nós aqui falamos contabilista. O Acer vai falar um pouco sobre essa questão do visto D2 e nós selecionámos ali algumas das principais perguntas que lhe fizemos e vamos compartilhar agora aqui com você. Então assista que eu já volto para dar aqui a minha reflexão e um ponto final neste assunto. E hoje nós vamos falar com a Acer, que é contabilista em Portugal há 4 anos em processo de certificação, mas no Brasil também já foi contador há mais de 30 anos. Bom, primeiro de tudo, Valéria e José, muito obrigado pelo convite. Obrigado, nós. Um abraço para todos os seus inscritos também, seus alunos, todas as pessoas. Eu sou contabilista licenciado já há quase 4 anos e a minha experiência do Brasil é na área de atendimento a pequenas e médias empresas lá no Brasil. Eu continuo ainda sendo contador, porque eu tenho os clientes que eu atendo no Brasil, e aqui em Portugal eu estou aí nessa trajetória para ser certificado, agora já chegando na reta final. O que é este visto D2? Porque muitas pessoas pensam que é um tipo de visto para um determinado empreendedor. É assim? Esta leitura está correta? Então, o visto D2, ele é um visto que é para empreendedorismo, está certo? Então, quem pretende empreender em Portugal, o visto mais adequado é o visto D2. E é através desse visto que a pessoa vai conquistar a autorização de residência dela também, ok? Porque ele vai obter o visto e, com isso, ele já vai ter um processo de autorização de residência que, depois de alguns anos, vai ser definitivo para ele. Quando estamos a falar desse empreendedor, tem que ter algum investimento significativo? Ou também é para aquele empreendedor que vem com 5 mil euros, 10 mil euros e quer empreender em Portugal? Quando a pessoa planeja empreender em Portugal, a primeira coisa que eu sempre falo para ela é que ela tem que ter um bom planejamento. O bom planejamento não é ficar só na cabeça. Tem que ter uma planilha em Excel, colocar ali todos os eventos que ela já sabe que deve acontecer, colocar os prazos estimados, os valores estimados. Tudo começa através disso. Depois, a pessoa precisa fazer um plano de negócios, porque sem um plano de negócios, ela não vai conseguir fazer absolutamente nada de forma correta. Até porque, a partir do plano, todo esse processo começa no visto D2. Então, sempre digo que, quando você pergunta de recursos financeiros, você vai saber aonde? Através do plano de negócios. Porque cada negócio demanda de um investimento. Se a pessoa vai abrir aqui em Portugal um pet shop, o investimento não é um investimento muito grande. Se ela vai abrir uma lavanderia, já vai ter um investimento um pouco maior, porque tem as máquinas, os equipamentos. Então, cada negócio tem a sua importância. Mas quem é que vai dizer o valor dos investimentos que ela vai ter, o tamanho dos custos, das despesas, está certo? Que ela vai ter tudo isso, vai ser aonde? Através do plano de negócio. Então, cada caso é um caso. Além do que, também, é importante saber que, além desses investimentos, ela vai ter que ter um depósito num banco português do capital social dessa empresa, que ela vai precisar abrir. E também, ela vai ter que abrir uma conta pessoal dela para os meios de subsistência. Mas é assim, os investimentos, não dá para dizer se com 5 mil euros dá ou não, depende do tamanho do negócio. Se a pessoa está no Brasil, você falou do pet shop, eu vou falar de cabeleireiros, que é uma pergunta que nos chega muito da área de estética, de beleza, principalmente de cabeleireiros. A pessoa está no Brasil e ela quer empreender em Portugal, ela precisa já ter o imóvel alugado, já ter o imóvel já com os equipamentos, para ela entrar com o pedido D2 ou é durante o processo? Para aplicar o visto, você não precisa apresentar um contrato de arrendamento do imóvel. Até porque, como que funciona? Pelo menos o nosso escritório, nós procuramos trabalhar dessa forma para poder ajudar até essas pessoas que têm essa situação, ela vai abrir uma empresa, ela não precisa arrendar um lugar para ela ter esse imóvel para poder ter endereço da empresa. Ela pode usar o endereço do nosso escritório enquanto ela estiver no Brasil ainda, tirando o processo do visto. Quando ela chegar em Portugal, com calma, ela vai lá, faz o arrendamento do imóvel, dependendo do negócio dela, e aí ela muda do escritório para o endereço dela. Então, é cada coisa no seu tempo. Ah, ok. Então, agora deu para entender melhor, porque assim, no momento que ela for aplicar para o D2, ela precisa ter um plano de negócio em que mostre que ela tem um negócio que é viável ela montar em Portugal, que é de uma certa forma viável e que ela vai montar esse negócio em Portugal. Não necessariamente ela precisa ter ali o imóvel alugado, os equipamentos comprados, isso não é preciso nesse primeiro momento de aplicar para o visto. Ela tem que demonstrar o que ela vai fazer através, não é nem através do plano de negócio, é através da súmula, porque no passado era entregue o plano de negócio. Por exemplo, o plano de negócio que eu faço, ele tem 30 páginas, para vocês terem uma ideia, mais ou menos nesse nível. Então, você não entrega isso hoje, hoje eles pedem a súmula. A súmula é um condensado dessas 30 páginas. Você imagina, você escreve tudo isso em duas folhas. Então, isso é o que vai vender o seu negócio para as autoridades aqui de Portugal, porque eles vão receber a VFS Global, que é a empresa credenciada pelo governo português para intermediar a aplicação do visto, ela vai recepcionar esse documento, entre outros, vai apresentar para as autoridades aqui de Portugal, e eles vão olhar esse papel que tem que vender o seu negócio para eles. Então, tem que ser muito bem feito e embasado. Lá tem que ter, por exemplo, a taxa interna de retorno. O que seria? Quanto tempo que o dinheiro volta para o teu bolso? Qual é o empresário que vai querer investir em alguma coisa, sem ao menos saber quanto tempo o dinheiro vai voltar para o bolso dele? Lá, nesse documento em duas páginas que é a súmula, vai ter que ter também o tamanho do negócio que ele vai fazer, que tipo de negócio que é, qual é o enquadramento fiscal do negócio dele, quais são os sócios, qual a experiência que o sócio tem dentro daquele empreendimento. Tudo isso você tem que condensar para fazer a venda do teu negócio para o governo português. Como você viu aqui pelo vídeo, pode sim empreender em Portugal através do visto e dois, mas claro, ter sempre em atenção que você deve escolher bem os profissionais que vão fazer a sua súmula ou o plano de negócios. Por isso é que nós achámos importante trazer este vídeo e caso você precise de ajuda do Acer Souto, tem aqui os contactos na descrição deste vídeo, pode-o contactar que ele vai-lhe ajudar em todo este processo. Tenha a intenção também que com o visto de dois, você precise ter alguns requisitos, nomeadamente ter aqui a conta bancária em Portugal, aquela conta pessoal com os meios de subsistência, ter também a conta empresarial para aquele capital social, entre outros fatores que foram falados aqui neste vídeo e outros que também não foram, mas que se você contactar o Acer Souto, ele vai-lhe dar aqui toda a assessoria necessária indicada para o seu tipo de projeto. Espero que tenha gostado deste vídeo, não esqueça de inscrever-se aqui no canal, caso ainda não o tenha feito, ativar o sininho e também acompanhar-nos lá no nosso Instagram, que é arrobavoanpp. Um abraço e até à próxima. Tchau, tchau.